Estou de volta para mais um vídeo para o canal, sejam todos bem-vindos, espero que esteja tudo bem com vocês e para o vídeo de hoje eu trouxe umas lindas peças e vou mostrar para vocês como que vai ser o vaso para esse vídeo acompanhem comigo preparei essa peça para fazer o fundo do vaso ainda vou fazer a medida certa aqui eu tenho dois tamanhos de peças por que eu faço tamanhos diferentes? porque às vezes eu não consigo tirar todas as peças do mesmo tamanho ou porque as pontas estão muito quebradas ou porque só tenho três peças então eu tento aproveitar o máximo possível das peças mas vai ficar um vaso bonito dessa forma também tamanhos diferentes aí a gente vai intercalando uma peça maior com uma menor só para poder dar os quatro ok? mas vai ficar um tamanho bom também essas peças elas estão todas com 35 centímetros essa aqui ficou com 29 essa com 25 aqui embaixo 19 e aqui embaixo 17 então não é tanta diferença de tamanho vou sobrepor aqui para vocês verem que não é tanta diferença vai ficar um vaso lindo também então estou utilizando aqui uma peça maior e outra menor para poder dar o esquadro ela vai ficar um formato retangular fica muito bonito também fechando aqui a última parte nesse momento de montagem não precisa se preocupar se ela está certinho ou não essa parte a gente faz depois, antes da colagem você faz todos os ajustes que você precisa fazer antes de fazer os pontos de colagem porque depois que fez os pontos aí não tem jeito mais de descolar gente, olha que lindo que vai ficar esse vaso vou utilizar aqui umas borrachas essas borrachas eu faço de câmera de ar de bicicleta você vai nas bicicletarias e pede, eles doam para a gente essas borrachas vão ressecando também com o calor então é importante estar renovando de vez em quando fazer borrachas novas eu trouxe essa peça um pouquinho menor que vai dar certo também então eu vou fazer a peça para esse ponto desse vaso porque esse aqui eu reservo para um vaso maior fundo preparado agora é só desvirar esse vaso colocar esse fundo e já começar a fazer os pontos de colagem então eu vou fazer os pontos de colagem para fazer os pontos de colagem eu vou utilizar a massa plástica da marca Iberê e vou colocar um pouco de massa plástica em catalisador e fazer alguns pontos aqui dentro depois eu volto colando com argamassa AC2 e com telas tem vários vídeos do canal mostrando passo a passo como que eu faço essa colagem mostrar para vocês como que está ficando aqui dentro os pontos de massa plástica que eu fiz já secaram enquanto eu aguardava essa secagem eu preparei aqui telas eu preparei aqui telas para colocar no vaso essas aqui são telas de viveiro preparei também a argamassa AC2 e também umas tiras que vai ser as bordas de acabamento aqui por dentro então eu vou colocar essas tiras aqui por dentro fazendo assim um acabamento mais bonito e é isso que eu vou fazer agora aplicar essa massa aqui dentro com as telas fazendo a colagem definitiva e é isso que eu vou fazer agora e aí e aí eu acabei de fazer a colagem olha como que ficou aqui dentro agora esse vaso vai ficar secando de um a dois dias depois eu retorno para fazer o acabamento dele e aí e aí Esse modelinho de peça é um pouquinho mais difícil para você fazer a limpeza. Feita essa limpeza, agora eu vou fazer a impermeabilização aqui por dentro. Eu tenho aqui cimento, água e cola. Agora eu vou passar por dentro desse vaso, fazendo assim esse acabamento. Agora sim, acabei de fazer a impermeabilização aqui por dentro, fiz a limpeza e coloquei os pezinhos. Gente, olha como que ficou esse vaso. Fica assim concluído mais um trabalho. Se gostou, não esqueça de deixar seu like para fortalecer o canal. No mais é isso, um abraço a todos vocês e a gente se encontra no próximo vídeo. Deus abençoe a cada um. Tchau. 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 Tchau.